É chegado um grande momento, o melhor momento, um dia que vai marcar para sempre nossas vidas, duas vidas que se unem e viram uma só vida, uma família, célula mãe da vida, da qual a vida se multiplica. Muitas novidades, casa nova, nova rotina, mais alegrias, muito diálogo, cumplicidade, paciência, fidelidade, entrega e aprendizado. Acima de tudo a consagração do nosso amor, te desejo toda felicidade. São palavras do Alex, que foram publicadas ontem numa rede social. Amém. 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 Eu, Alex, te respeito. Eu, Alex, te recebo, Lizaura, te recebo, Alex, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Amém. 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 Amém.